Olá pessoal tudo bem? Hoje olha só a maravilha que eu vou ensinar para vocês passo a passo então fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo para você não perder aí nenhuma dica de como pintar essa linda gérbera tá bom? E se você quiser esse molde aqui para você poder treinar também eu quero te convidar para ser um membro aqui do canal pois eu estou liberando aí para os membros os riscos de aulas que eu venho disponibilizando aqui no canal é só você clicar logo abaixo em seja membro para ter acesso aí aos riscos tá bom agora vamos lá para essa aula que está incrível e vamos lá então para nossa pintura da gérbera eu vou fazer ela aqui no tom vermelho tá turma fazendo assim uma pintura de uma gérbera grande isso vai ajudar vocês depois quando for pintar né é um arranjo com gérberas tá bom e também esse risco né pode ampliar ele mais aí e fazendo uma almofada né que fica também bem bonito certo olha eu vou começar aqui então ela vai ser nos tons de perulso com vermelho 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 grito vermelho e escarlate ou tomate o vinho que precisassem de escurecer um pouquinho mais o berinjela eu vou pegar o vermelho vivo essas pétalas aqui que estão Então, sobressaindo mais, né? Eu vou trabalhar onde eu quero que ela fique mais iluminada com o vermelho vivo. Nós podemos também trabalhar com o amarelo ouro no fundo. Quando a gente vai trabalhar assim com o vermelho, fica bem legal e também nos ajuda nesse resultado aí na hora de ir pra iluminar. Eu vou trabalhar aqui com o amarelo pra vocês verem que interessante que fica, tá bom? Eu vou fazer aqui de uma forma bem dinâmica pra você entender, tá? De uma forma bem rapidinha, ó. Eu vou pegar o amarelo ouro, meu pincel tá meio sujo de vermelho, tá? Mas não tem problema, ó. Então, eu venho passando aqui no meio, onde eu quero que fique mais iluminado, tá bom? Ó, vou fazer aos poucos pra não secar. Agora, eu venho com o vermelho vivo e venho trabalhando aqui, olha, jogando aqui por cima o vermelho vivo. Isso me ajuda a iluminar, tá? Manter aquele ponto de luz aqui no vermelho. Feito isso aqui, ó, agora eu vou pegar o vermelho escarlate. Pode ser o escarlate, né? Ou o vermelho tomate. Aqui eu tô usando o escarlate. Eu vou pegar ele aqui, ó, vou preencher essa parte, ó, sem cobrir o vermelho vivo. E a pontinha aqui também, ó. Essa, desse lado eu passei o escarlate e aqui nessa ponta eu vou passar o vermelho vivo, tá bom? Aqui a mesma coisa, olha, eu venho pegando o vermelho e vindo de encontro a essa cor aqui onde eu iluminei, né? Onde eu deixei mais clarinho ali no meio. E eu vou esfumando assim, olha, sem cobrir essa cor aqui toda, ó, tá? Sem cobrir o meio. Agora, enquanto aqui vai secando um pouquinho, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ali no miolinho. Um pouquinho. Eu vou pegar o rosa. Porque eu quero uma cor bem clarinha só pra marcar esses pontinhos pra gente não perdê-los depois, tá bom? Então, aqui eu poderia colocar o vermelho vivo, mas eu vou colocar... Não, eu vou colocar o amarelo ouro, tá? Eu ia colocar o rosa chá, mas eu vou colocar o amarelo ouro aqui, ó. Porque eu preciso que seque. Enquanto eu vou fazendo as pétalas aqui, vai secando. E aí E aí Amém. Então, gente, essas pétalas aqui, todas eu vou trabalhar assim. Essas que estão bem escondidinhas aqui, olha, eu vou pegar o vermelho profundo, porque elas são pétalas que vão ficar bem escurinhas, tá? Então, eu vou pegar o vermelho profundo, olha, e vou passar aqui nelas, ó. Vou deixar só a pontinha ali pra mim usar mais clarinha, tá bom? Essa daqui mesmo que tá bem escondidinha, ó, vou trabalhar com o vermelho profundo aqui embaixo, ó. Só ali que eu vou iluminar mais. Vamos ver qual outra que tá bem mais escondidinha, essa daqui, ó. Esse risco vai tá disponível aí para os membros do canal, tá? E através desse risco, você pode montar, né, um arranjo e fazer aí, nossa, pode fazer muita coisa legal, tá bom? Então, eu já passei ali. Vou pegar um pincel um pouco menor pra mim trabalhar aqui nas pontinhas, tá? Então, nas pétalas maiores, trabalhei com um pincel maior, nas menores, um pincel menor, né? Vou pegar aqui, ó, o vermelho vivo, vou trabalhar aqui na pontinha, ó. Fiquem comigo até o finalzinho aí, porque no final eu vou mostrar pra vocês também como fazer o retoque, tá? Quando a gente trabalha com uma flor vermelha, a gente sempre depois tem que vir fazer um retoque. Eu vou mostrar pra vocês o segredo de como fazer o retoque aí dessas florzinhas, tá bom? Então, no caso do vermelho, quando a gente usa o vermelho, né? Ó, preenchi com o vermelho vivo. Começa aqui. Agora, eu vou terminar aqui de preencher essas outras seguindo esse mesmo modelo aqui. E depois, a gente volta trabalhando aí pra dar mais profundidade com ela. A gente vai trabalhar com tons mais escuros, tá bom? Então, agora eu vou fazer essas aqui e depois eu vou mostrar pra vocês de forma bem detalhada todas essas outras, tá? Então, turminha, olha só. Vou dar aí mais uma dica, né? De como eu vim pintando essas aqui. Foi igual eu expliquei pra vocês aqui, olha. Trabalhei próximo do amarelo com o vermelho vivo, né? Cobrindo o amarelo. Tá vendo como que destaca mais o ponto de luz quando trabalhamos com o amarelo na base? Depois, eu peguei o púrpuro, não. O vermelho escarlate e trabalhei no restante, ó. Tá? Então, foi isso que eu fiz nas outras ali. Ó, peguei vermelho, o vermelho vivo. Trabalho com ele aqui em cima do amarelo. Agora, eu venho com o vermelho escarlate. Prontinho. Agora, nós vamos trabalhar aqui com os pontos de sombra, né? Pra gente dar mais volume à nossa pintura. Tá bom? Pra isso, eu vou trabalhar agora com o vermelho profundo ou púrpura, qualquer um dos dois. E o vinho. E depois, no finalzinho, a gente vai trabalhar de novo com o vermelho vivo, tá? Aqui, vocês têm que observar. Nós sempre temos pétalas por cima de outras. Então, aquelas que estão de baixo, vai ter uma sombra maior nelas. Né? Que foi o que a gente fez nessa aqui, ó. Ela tá mais escurinha. Essa tá por cima, né? Então, a gente pode fazer uma sombra nela mais aqui assim no meio, ó. Uns riscadinhos, ó. E podemos vir aqui na pontinha dela também, ó. E fazer uma sombra aqui, ó. Um ponto mais escuro. Isso vai dar movimento à nossa pintura pra não ficar aquela coisa chapada, sem movimento, né? Então, a gente vem trabalhando assim, ó. Tô trabalhando aqui com o pincel de cerda macia, mas você pode trabalhar com o pincel de cerda amarela também, que é aquele mais durinho, tá bom? Esse aqui é o 421 da Condor. Ó. Essa pétala aqui já tá debaixo daquela. Então, aqui, ó, vai ter uma sombra. Tá? Essa leitura que vocês vão fazer em todas as pétalas. Aqui tá debaixo, vai ter um tom mais escuro nela. Aqui na pontinha dela, vou fazer um detalhe mais escurinho também, pra dar um balanço, um movimento, ó. Tá? Essa daqui tá por cima. Então, eu vou passar um pouquinho desse escuro só aqui no meio, ó. Porque é essa aqui que tá debaixo, ó. Então, essa aqui vai vir com um tom. Mais escuro, ó. Entenderam? Porque é como se essa aqui estivesse fazendo uma sombra aqui nessa, ó. Aí, eu consigo separar elas. Se a gente não trabalhar assim, a gente não consegue separar as pétalas. Elas vão ficar como se estivessem todas juntas. Então, vocês pintarem uma gérbida, assim, bem grandona, né? Maior assim. Nossa, vai dar a vocês uma noção muito boa na hora de pintar uma menor, um risco menor. Tá bom? Aqui a mesma coisa, ó. Vou escurecer. E aqui, eu venho fazendo esse movimento, ó. Tá? Seguindo o movimento da pétalazinha. E essa daqui, eu posso tanto jogar ela por cima, quanto por baixo daquela ali, né? Eu vou colocar ela por cima daquela ali, tá bom? Então, aqui vai vir um escuro, ó. O escuro vai na que eu quero deixar por baixo, tá bom? Vou escurecer aqui na pontinha também. Essa daqui, olha, ela tá por cima de todas, tá? Então, ela... Eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Nessa parte. Ó, vou puxar um pouquinho do escuro aqui, assim, tá? E aqui nesse ponto, olha. Aqui assim, mais ou menos, eu vou jogar um pouquinho do escuro também. E aqui no meio e nas pontas, nas laterais, ela vai ficar mais clarinha. Tá bom? Agora, o que eu fiz aqui, eu vou fazer em todas as outras aqui. Vamos lá? Muito bom, pessoal. Trabalhei aqui. Agora, eu vou pegar o vermelho escarlate. Deixa eu ver se já secou aqui o miolinho. Já tá bem sequinho, ó. Vou pegar o vermelho escarlate e vou cobrir aqui tudo. Só cobrir. E como eu já fiz os pontinhos ali, eles não vão tampar. Eles vão... É... Eu vou conseguir visualizá-los aqui, tá bom? Ó, peguei o vermelho escarlate. E venho aqui preenchendo. E depois, nós vamos trabalhar nas pétalas ali com o ovinho, tá? Enquanto aqui seca um pouquinho, ó. Pra depois a gente continuar trabalhando aqui nesse miolo. Eu vou trabalhar aqui com o ovinho. Tá bom? Ó, o ovinho eu vou trabalhar bem pouquinho. Porque ele vai só acentuar esses pontos de sombra pra mim, ó. Aqui mesmo eu quero uma sombra maior. Porque essa pétala tá de baixo. Tá? Então, é isso, ó. Essa daqui mesmo, que tá bem lá atrás de tudo, ó. Eu posso escurecê-la. Essa daqui também que tá de baixo, ó. Tá vendo? Então, é só isso que eu vou fazer. Uma sombra aqui agora, ó. Uma sombra aqui. Uma sombra aqui. Realcei aqui a sombra, né, uma sombra maior em algumas, pode colocar na pontinha também, tá? Se quiser colocar na pontinha, assim, de algumas, ó, dá um efeito bem bonito também. Gente, fica muito lindo esse trabalho. Quando a gente vai fazer uma pintura, né, indo mais pro realismo, dá muito trabalho. Mas também fica um resultado fantástico, né? Agora, a gente vai pegar o vermelho vivo, ó. E nessas partes que já estão aqui mais clarinhas, olha, eu venho trabalhando com o vermelho vivo. Se você quiser ainda que ilumine mais, pode trabalhar também com o laranja e o vermelho vivo juntos, tá bom? Aqui, eu vou jogar só na pontinha. Tá vendo? Olha, os próprios pontos que já ficou mais clarinha, onde eu vou trabalhar. A única coisa que vocês têm que prestar bastante atenção aqui, é de não jogar esse vermelho vivo onde já tá escuro, porque aí vai ficar aquela pintura fosca e não vai ficar bonito, tá bom? Então, vocês vão trabalhar somente onde já tá mais claro mesmo, só para realçar aqui... Essa luz, né? Esses pontos mais claros da nossa florzinha, tá bom? 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 Tchau. Tchau. Prontinho, olha só que lindo que tá ficando. Agora nós vamos trabalhar aqui o miolinho, vamos lá? Agora eu vou pegar um pincel assim menor, tá? Número zero, muito número dois. Vou pegar o amarelo ouro e vou vir aqui, ó, fazendo aquela partezinha dos pólens, né? Aqui dentro do miolinho, ó. A gente já pode conseguir seguir aonde eu já tinha feito. Se quiser criar mais alguns, pode, não tem problema. Vocês vão ver o resultado lindo. O efeito maravilhoso que dá aqui. Se vocês quiserem também dicas aqui de como pintar aquela outra gérbera sem ser assim tão próxima do realismo, né? Podem, coloquem aí abaixo aí pra mim nos comentários, tá bom? Que aí eu vou tá fazendo vídeos aqui pra vocês daquele outro modelo, né? De gérberas, tá bom? É só deixar aí abaixo pra mim nos comentários. Peguei o pincelzinho filete. Aqui, ó, eu vou fazer vários batidinhos, ó. Então, aqui eu venho fazendo vários batidinhos com o berinjela. Se você não tiver o berinjela, pode fazer com o vinho mesmo, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, eu venho fazendo vários, ó, pontinhos ao redor desse amarelinho. Feito isso, deixa eu pegar aqui o púrpura, o vinho. Tá vendo aqui, ó? Em cada um desse pontinho amarelo, eu vou puxar um risquinho, ó. E aí Amém. Vou fazer mais uns pontinhos amarelos, eu achei que ficou meio vago aqui alguns pontos, ó. Vou encher um pouquinho mais, ó, com pincel filete, tá bom? Ó, deixar mais gordinho, né? Ficar mais bonitinho. Ficar mais bonitinho. Pronto. Agora, eu volto com o vinho e venho escurecendo aqui o meio, tá, ó? Fazendo, puxando mesmo os risquinhos. Cuidado pra não trabalhar com a tinta muito grossa. Tá? Trabalha com a tinta mais ralinha um pouquinho. Pronto. Feito esse processo aqui, ó. Vou pegar o amarelo de novo, vou fazer aqui assim como se fosse, ó. Estendendo um pouquinho mais pra cá esses polenzinhos, tá bom? Só nessas aqui de cima, tá? Muito bom. Agora, a gente vai iluminar aqui um pouquinho, né? Pode ser com o branco, pode ser com o amarelo gema. Eu vou pegar o amarelo gema e também o branco. Pra gente vir, ó. Iluminando. O que você quer? Amém. Amém. Amém.